Ontem a diretoria começou a anunciar os reforços, postou foto, apresentou, né, o torcedor ainda tá meio assim, com o pé atrás. Desde que deu início a intertemporada, o Vitória só havia anunciado o volante Diego Fumaça como reforço para a Série B. E a torcida estava na expectativa por contratações de peso para encorpar o elenco. A sede por anúncios aumentou no domingo, quando o clube fez uma publicação nas redes sociais, avisando que uma grande novidade seria divulgada nesta segunda. E não demorou para a torcida ligar isso a uma possível contratação do atacante Alexandre Pato, que está sem clube e publicou no mesmo dia um vídeo de melhores momentos, com a legenda Está Chegando a Hora, com o símbolo de um leão. Mas a grande novidade foi apenas uma renovação da identidade visual do clube, com direito até a uma mudança sutil no escudo, para deixá-lo mais dinâmico. Já no início da noite, o leão anunciou um pacotão com quatro reforços, mas sem Alexandre Pato. Os laterais esquerdos Marcelo, do São José, e Felipe Vieira, do Londrina, e os atacantes Pablo Diogo e José Hugo, do Santo André, passaram por exames e testes físicos nesta segunda, e logo devem se juntar à intertemporada rubro-negra, que está sendo bem aproveitada pelo elenco. Então vamos ralar agora, vamos correr agora, para lá na frente ter os frutos. Olha, ontem eu não sei quem foi o primeiro a pulverizar, porque sempre tem um que fala assim, não, disse que o Pato postou uma foto de um leão na sua rede social, e coincidiu com o momento que o Vitória tinha divulgado, amanhã teremos novidades. Aí pronto, aí criaram uma loucura na cabeça, né, uma parte dos torcedores. Sabe o que é engraçado, Ju? É que a pessoa faz. Sabe o que a pessoa faz? Aí o Pato botou, tá chegando a hora, ah, foi isso aí, ó, nem uma foto, é um emojizinho de um leãozinho. Tem gente que vai, pensa e fala isso. E aí, amigo, o que o Vitória divulgou? Mudança no seu layout de nome, mascote, né? Aí o pessoal ficou, eu vi, recebi alguns comentários, ah, botaram um dente, agora não leão, enfim, com uma resenha sem fim. E quando divulgaram os reforços, vieram primeiro esses quatro, dois laterais esquerdos e dois atacantes, né? São aqueles jogadores que a gente esperava pra uma Série B? Eu vou dar a minha opinião aqui. Pode ser que chegue e queime a minha língua e eu tô torcendo muito pra que isso aconteça. Mas eu enxergo como mais uma aposta, como o Vitória já tem dentro do seu elenco. Porque pra mim, a diretoria ia trazer cinco, seis, sete jogadores pra você chegar e dar a camisa e falar, amigo, entra aí e resolva. E isso dá um sinal, né, Ju, que é o nível dos atletas que virão. Então, são atletas, assim, que não têm um grande histórico, eu tava lendo um pouquinho antes de vir. Os atacantes, assim, com pouquíssimos gols, um gol, duas assistências na temporada, não trazem consigo um repertório que credencie a você classificar como boas contratações. É como você falou, a gente torce pra que dê certo. O Vitória tem um campeonato dificílimo, onde o quinto lugar não interessa. E você ser quinto entre 20 equipes é uma ótima colocação, eu sempre falo isso. O Vitória só interessa estar entre os quatro. Mas pelo que ele fez até agora dentro do Campeonato Baiano, principalmente com a competição mais fraca de todas desse ano, o Vitória não está, nesse instante, credenciado a sonhar com a Série B. O Vitória é uma equipe que vai se manter, vai brigar pra se manter na segunda divisão. E se as coisas derem certo, gradativamente ela pode ir sonhando com a classificação. Mas ela não entra com presença, com porte, pra poder subir pra Série B, pelo que mostrou até o momento. E está faltando também pra finalizar a Amistosos. O Vitória tem muito tempo sem jogo e o Léo Condé tem que se expor mesmo, não tem jeito. Mesmo que o resultado não seja bom, mas antes da estreia, pelo menos uns dois Amistosos o Vitória tem que fazer. Ô Ju, sobre o Pato, acho que a única coisa que pode representar é aquela piadinha do quen, 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 que não dá. O Pato está fora dos holofotes, mas num jogador caríssimo, que está no futebol norte-americano, é extremamente fora da realidade de diversos clubes do Brasil da Série A. Exatamente. Piorou pro Vitória, né? Quem viajou nessa maionese aí, meu irmão, estava estragada. Porque não é possível acreditar que o Pato viria pro Vitória. O elenco que o Vitória está montando, vamos ser bem honesto, é um elenco de Série C pra jogar Série B. São jogadores sem experiências na Série B, são jogadores sem a rodagem necessária pra dar um caldo maior pra esse elenco do Vitória. O que a gente pode dizer, eu acho que o Nelsinho foi até otimista em dizer que o Vitória vai estar ali, no meio da tabela, brigando e tal. Talvez, se der certo, vai poder decolar, mas o que eu posso dizer hoje, por um elenco que o Vitória tem, pra os jogadores que estão chegando, com todo o respeito aos profissionais, o Vitória está montando um time de Série C. Eu acredito que o Vitória vai sofrer muito. A gente precisa entender o seguinte, a gente está vendo o Vitória com campanhas pífias no Campeonato do Nordeste e no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. São campanhas pífias, com um elenco que boa parte que continua aí. E os jogadores que chegam não são jogadores que chegam pra ser titulado desse time. Então, tem alguma coisa que não está andando, a gente sabe que tem a limitação financeira, a gente sabe que tem outros problemas, mas os jogadores que estão chegando, o setor do Vitória, precisa ser realista e saber que vai ser uma Série B dificílima. E se não chegar os jogadores pra disputar a vaga de titular desse time, acreditam que vai brigar lá pela parte de baixo e aí a gente volta a sofrer com o Vitória ali flertando mais uma vez com a Série C. Claro que tudo agora é previsão, é especulação, mas o que a gente viu do Vitória nesse primeiro trimestre, apresentado na Copa do Nordeste, no Campeonato Baiano, e o que você vê chegando de reforço pra disputar a Série B é extremamente preocupante. Olha, o Vitória vive uma situação que qualquer série que ele for participar, ele vai ter problema. Não, não que seja a Série D, pelas contratações. Eu, particularmente, vivo no futebol há muito tempo e não conheço nenhum desses jogadores que contratou. Torcedor, quantidade não é qualidade, isso a gente já sabe e fala isso há muito tempo. Na época que eu jogava, três anos atrás, o Osório Vilas Boas, pra mim, foi o maior presidente que o Bahia teve de todos os tempos, né? Maracajá também teve uma boa participação como presidente do Bahia. Qual era a fórmula do Osório Vilas Boas e a fórmula do Alex Portela no Vitória? Chegava num Palmeiras no Corinthians e falava assim, meu amigo... Alex Pai, né? Alex Pai. Veja aí o terceiro reserva que você tem aí. O terceiro reserva do São Paulo, do Palmeiras, é um jogador bem razoável, né? Pra chegar aqui e jogar. Me empreste e vou botar ele na vitrine. E ele não vai ficar aqui sem jogar. Então, o Osório fazia muito isso. O Osório trouxe do Santos eu, trouxe Léo Oliveira, trouxe Fito, trouxe Osni, trouxe Douglas, trouxe Picolé. É, porque eram jogadores que nós estávamos lá e que não tinha condição de jogar com o time do Santos que tinha, Zito, Vengalva. Eu sei a reserva do Zito, pra mim era uma glória. Os maiores jogadores que eu vi jogar no Santos e na seleção brasileira. O Vitória foi no Madureira lá e pegou, trouxe Mário Sérgio, trouxe Osni, né? Que veio de lá. Trouxe vários jogadores também do sul do país. Então, chega lá e pega o terceiro reserva do Palmeiras, do São Paulo. Não esses jogadores desconhecidos, porque um jogador experiente, quando você pega num time desse, dá muito mais caldo do que tá aí. A questão, Eliseu, é que hoje o Vitória tem problemas no mercado, né? Sim, financeiro. Até, não, não só isso não. Os jogadores se comunicam, né? Essa questão financeira pesa, porque um liga pro outro e você fala assim, como é que tá aí e tal? Rapaz, eu não vou não, o clima não tá bom, a gente não sabe se o elenco vai tá fechado pra subir, vai ser só mais um pra disputar o correr risco de cair, eu prefiro não ir. O jogador só joga na Série B, isso tá aí, aposto pra gente ver. Se o Grêmio tá na segunda divisão, ele vai. Se o Bahia tá na segunda divisão, ele vai. Se o Palmeiras tá na segunda divisão. Agora, esses times que estão aí, né, que não tem nenhuma abrangência nacional, o cara não vem, primeiramente a questão salarial e a questão de visibilidade da imprensa. E hoje vão apresentar o volante Diego Fumaça, né, que já tava por lá, enfim, mais um nome aí pra Série B e acontece de tudo no Vitória. Hoje eu recebi num grupo, ah, Alan Santos registrou, Deus me livre de não ser Vitória. É de cada uma, bicho, que a gente vê, e é a marca que o clube tava usando, quando a gente pensa que já deu de tudo, né, vem mais uma, pelo amor de Deus. Você falou em leão, não é como piada, não. Esse leão aqui do zoológico, aqui em Salvador, não tem dente há muito tempo. Ele tem muitos anos, deve ter uns mil anos esse leão. E eu sei porque eu tenho vários filhos, e quando ficava um grande, já tinha um pequeno. E levava todo mundo pro zoológico. Eu tenho a impressão que o zoológico ia me olhava assim e falava, porra, lá vem esse cara novamente, a gente ia me encher meu saco. Ele dormiu não, eu ia ficar dormindo a tarde toda. É sério, até o próprio torcedor do Vitória entrou na onda ontem, tipo, pô, a gente tá esperando reforços, a gente tá esperando um time forte pra Série B. Vocês me veem com estratégia de marca de numa hora péssima, né? Não valorizo o que tem. Ai, ai, viu? Tá vendo? Tchau.